3. Após constatar a subtração de grande quantia em dinheiro do seu escritório profissional, João Carlos promoveu o devido registro na delegacia própria, apontando como autor do fato o empregado Lúcio, já que possuía razões para desconfiar dele, por ser o único que sabia da existência do dinheiro no cofre do qual foi subtraído. Instaurado o respectivo inquérito policial, Lúcio foi ouvido e comprovou não ter sido ele o autor da subtração, reclamando do constrangimento que passou com seu indevido indiciamento. Por falta de justa causa, o inquérito foi arquivado ao requerimento do Ministério Público. Diante da situação narrada, é correto afirmar que a conduta de João Carlos configura, e aí vem as nossas opções, calúnia, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime. Esses crimes se encontram, respectivamente, no 138, no 339 e no 340. Recomendo que você faça a leitura deles agora, tá? Então, seria uma dessas opções ou então um crime nenhum, fato criminal atípico. O problema é o seguinte, o sujeito ativo aqui, da conduta que foi praticada, ele não queria imputar alguém falsamente, fato definido como crime. Isso é exigido tanto na calúnia, artigo 138, quanto na denunciação caluniosa, em que você movimenta a máquina administrativa, por exemplo, você dá causa em instauração de um inquérito, imputando alguém um fato que é criminoso, quando você sabe que a pessoa não cometeu. E olha, 340 nem há de se falar. Porque o 340, que aliás tem uma pena muito leve, ele não é um crime em que eu vou imputar alguém. Eu vou apenas dizer que um crime foi cometido, que uma contravenção foi cometida, mas eu não dou o nome aos bois, entende? Eu não falo, não falo quem cometeu. Então, eu invento, por exemplo, que eu fui vítima de uma extorsão mediante sequestro. Mas aí, você me pergunta, eu digo, ah, não sei, não sei quem foi, não consegui ver, mas eu não identifico, tá? O problema aqui é o seguinte, a partir do momento que ele realmente desconfiou que a conduta foi praticada por aquela pessoa que ele indicou como tendo sido suposto autor, né, do crime do qual ele foi vítima, ele queria, na verdade, que houvesse uma investigação. Ele não queria imputar alguém falsamente fato definido como crime. Portanto, olha, o gabarito da nossa questão é fato criminal atípico. Para ser crime ou de calúnia ou de denunciação caluniosa, ele teria que querer imputar alguém um fato definido como crime, sabendo que não foi a pessoa que cometeu, ok? E aí,